Ney Baiano Materiais para Construção. Aperta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia. Na compra de um Marmitex ou Marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Embalagens personalizadas é na MediaPani. Aqui sua empresa é destaque na região. Ligue agora mesmo. Família fica amarrada durante 3 horas após o assalto. Neste final de semana, a Polícia Militar foi solicitada no sítio Nossa Senhora Aparecida, zona rural da cidade de Guaranésia. Segundo as vítimas, eles chegaram à propriedade rural quando foram abordados por 4 homens, utilizando toucas ninja, cobrindo rostos, armados com revólver, aparentemente calibre .32. Eles anunciaram o assalto e colocaram na caminhonete da vítima uma L200 Triton preta placas EME 9896 de São Paulo. Eles colocaram uma Smart TV Samsung de 32 polegadas, cafeteira, soprador de folhas, dois celulares e amarraram as vítimas, fugindo sentido ao distrito de Garaí na caminhonete da vítima. As vítimas ficaram amarradas por mais de 3 horas quando conseguiram se soltar e acionar a Polícia Militar. Os autores ainda desligaram a luz da propriedade rural e utilizaram lanternas para efetuar o roubo. Depois desse fato, 3 horas depois, fica difícil localizar os suspeitos, mesmo fazendo o cerco e bloqueio da região. 3 horas dá tempo para o cara chegar em São Paulo, vamos dizer. Complicada a situação, a família acabou ficando refém por 3 horas desses assaltantes.